Olá, amigos e amigas da FebTV. Está começando mais um Edge na TV. Hoje o nosso tema é Felicidade. Para falar sobre esse tema, nosso amigo Antônio Júnior, seja muito bem-vindo. É repórter também, está aqui com a gente hoje para falar sobre felicidade. Muito obrigado. Espero que eu dê conta do recado e possa colaborar com o estudo. Tenho certeza. E Sheila Costa? O pessoal já deve estar até enjoado, né? Não, está todo mundo feliz de te ver hoje. Então tá bom, comecemos por aí, né? E já que a gente está falando de felicidade, bacana a gente conceituar o que é a felicidade, né? O que seria a felicidade? Eu acho que essa pergunta é quase tão difícil quanto aquela que Pilatos fez para Jesus perguntando o que era a verdade, né? E aí Jesus ficou em silêncio. Eu acho que a gente não entende bem o que é nem verdade e nem felicidade. São dois conceitos muito abstratos para a gente, né? Que trabalha muito com ilusão, com engano, com mentira e também com satisfação pessoal, com euforia e confundindo isso com felicidade, que é um estado interno de paz, de tranquilidade, de consciência, né? De harmonia com a lei divina. Não tem nada a ver com as coisas que estão do lado de fora, mas principalmente com as que estão do lado de dentro. Porque acontece que naturalmente o ser humano no seu atual estágio evolutivo moral acaba conceituando felicidade de acordo com as suas próprias características evolutivas. Então, nós como espíritos imperfeitos, naturalmente trazemos o conceito de felicidade para algo, para um prazer, para algo mais fugaz, para algo mais momentâneo, né? Algo que vai satisfazer as minhas necessidades atuais e não me considerando como um espírito imortal, como uma felicidade eterna, como uma conquista progressiva do desenvolvimento do espírito, que seria essa tranquilidade, esse dormir bem, essa tranquilidade de consciência. É, o nosso entender de felicidade ainda é muito raso, né? A gente ainda não tem como comparar muito a felicidade como eu entendi a Jesus, porque até Jesus falou que a felicidade não seria desse mundo também, né? Existe um motivo específico para Jesus ter dito essa frase? Olha, peguei vocês. Eu acho que tudo que Jesus disse tem um objetivo, né? Mas, principalmente, isso foi dito porque nós temos a tendência de olhar muito mais para as coisas do mundo material do que para as coisas do mundo transcendente, que é o nosso mundo normal, primitivo, como está dito no livro dos espíritos, né? Mas o corpo de carne, ele é tão atrativo, ele é tão... é um peso, né? Uma âncora tão grande na vida material que a gente começa a prestar mais atenção aqui do que naquilo que é realmente o essencial. Por isso que no Evangelho está escrito que quanto mais nós pensarmos nas coisas do céu, menos nos atingirão as coisas da terra, que são aquelas que nos causam muitas infelicidades, né? A gente começa a prestar atenção no que é aparente, no que é transitório, no que é efêmero e deixa de dar atenção devida para aquilo que é essencial e duradouro. E é interessante quando você cita Jesus, e a gente lembra daquela passagem quando ele diz, meu reino não é desse mundo. Então, naturalmente, se o meu reino não é desse mundo, significam que as coisas da terra não vão saciar ao ser humano. Então, a gente fica numa busca constante de felicidade e procura felicidade nas coisas erradas, não naquilo que realmente vai nos completar. Então, a partir do momento que eu passo a procurar aquilo que Jesus nos trouxe, amor ao próximo, caridade... E Jesus diz, aquele que me procurar será saciado, será consolado. Então, no momento em que eu, espírito encarnado, passar a procurar as coisas de Jesus e menos as coisas da terra, acredito que a gente começa a encontrar o caminho e o entendimento do porquê ele disse que a felicidade não era desse planeta. E a gente vê esse movimento de crise moral, né? A gente vai alcançando o que os espíritos trazem, né? Quando a gente alcança aquele momento que a gente supri as nossas necessidades físicas, a gente parte por um processo de encontrar, ter mais conforto para encontrar aquilo que realmente é importante para o nosso coração, né? E aí, é claro que a gente também encontra nas dificuldades, até mais. Mas é bacana a gente perceber isso que tem até pesquisas que apontam que as pessoas que ganham, por exemplo, 50 mil reais por mês e aquelas que ganham 50 milhões, o patamar de felicidade delas varia muito pouco, porque independe da questão material. Então, nós vemos os shoppings cada vez mais lotados e as pessoas vivenciando cada vez mais crises morais, né? É, e essa felicidade de estar num ambiente que produz euforia, né? Que é aquela agitação momentânea em torno de algo também momentâneo, é algo que gasta muito a nossa energia, mas não nos traz a satisfação duradoura. Você saiu dali, saiu do ambiente da euforia, hum, abaixa de novo o nível de energia e vai lá embaixo. Tem muita gente que fica no meio da balbúrdia, da confusão, do barulho, porque não dá conta de lidar com o silêncio interno, né? Que é a hora em que a gente entra em contato com as nossas tristezas, com os nossos enganos, com as nossas expectativas que não foram atendidas, né? Os sofrimentos, as ilusões. Então, a gente prefere olhar para tudo que está do lado de fora para não encarar essa dor interna. Mas sem passar por essa dor e não compreender, a gente também não consegue atingir o estado de felicidade. Eu achei interessante isso que a Sheila falou sobre a questão do recolhimento, porque me lembrou Jesus que precisou se recolher 40 dias no deserto para refletir, para se ensimesmar e ver quais eram as suas necessidades, né? O que ele precisava naquele momento no planeta vivenciar para nos exemplificar. E traz a questão do autoconhecimento, né? Eu ser encarnado preciso me conhecer, preciso saber quais são as minhas deficiências, quais são os meus problemas. Até antes da gravação, a gente estava falando sobre a matriz SWOT. Acho que a gente pode aplicar a matriz SWOT na nossa vida, né? Com certeza. Quais são os nossos problemas, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas oportunidades de melhoria. E a partir daí, desse mapeamento, a gente pode descobrir, bom, eu vou atacar esse ponto aqui, que isso aqui é algo que realmente pode me levar a uma felicidade plena. e não simplesmente a sensações, a prazeres que, de repente, vão me saciar em determinado momento, mas depois vão me trazer uma sensação de vazio. É, isso é muito bacana, que você falou do autoconhecimento, tem o autoconhecimento e o conhecimento das leis universais, né? Exatamente. Que são coisas que se somam e que fazem que, mesmo diante das dificuldades, a felicidade, a harmonia siga dentro do nosso coração, né? É, nós temos no Livro dos Espíritos, na parte 3, as leis morais, né? E eu estava meditando sobre isso, essa semana, porque quando a gente começa a olhar essas leis de mais perto, a gente observa o quanto que elas são passos para adquirir a felicidade. Tanto que, ao final delas, nós temos a perfeição moral, né? Que é uma parte do Livro dos Espíritos também, ao final da trajetória das leis morais que ele trabalha. Então, começa com a lei de adoração, não tem como a gente ser feliz se não entrar em contato com o transcendente, com o divino. Tem a lei do trabalho, nós não podemos ser felizes se não estivermos aprendendo a atuar no mundo. Tem as leis de conservação, destruição e reprodução. Se a gente não fizer isso com equilíbrio, também não tem como a gente atingir o estado de felicidade. Nós temos a lei do progresso, né? A lei da evolução, que é o caminho para nós percorrermos e chegarmos à perfeição moral, onde todos nós seremos felizes. E a lei de justiça, amor e caridade, que sem ela você não consegue trazer nem a felicidade para si mesmo, nem para os outros, nem para o meio social. Então, esse caminho que a gente observa nessa parte do Livro dos Espíritos, para mim, é uma trilha a ser seguida, né? E cada pedacinho dela percorrido vai nos levar à perfeição moral, que é o estado pleno de felicidade absoluta. É interessante que, além das obras básicas que trazem esse caminho, essa trilha para a felicidade, atualmente, o tipo de livro que é mais vendido são os livros de autoajuda. E dentro dos livros de autoajuda, você vai encontrar uma série de livros que tratam do tema felicidade. Como buscar a felicidade, qual o caminho da felicidade, que não são livros que são necessariamente religiosos. São livros que têm um viés filosófico, um viés de autoajuda, mas isso demonstra que a sociedade, que o ser humano está preocupado com essa busca da felicidade. Não necessariamente por intermédio da religião, mas também por intermédio da filosofia, que o Espiritismo também nos traz. Então, a gente tem uma série de obras aí, O Monjo Executivo e outras aí de autoajuda, que trazem essa, bom, casos reais de pessoas que estavam buscando a felicidade e, de certa forma, se retiraram da sociedade para se conhecer e se melhorar. Enfim, então, acho que isso é um pouco consolador, saber que o ser humano hoje já está procurando. Isso imaginando dentro de um contexto de mundo de regeneração. Então, estamos saindo desse contexto de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A gente percebe que os Espíritos estão mais preocupados em se melhorar. Naturalmente, ainda buscamos a felicidade em muitas coisas que não nos saciam. Mas já existe esse movimento. E eu acho que isso é importante no desenvolvimento do Espírito, que é progressivo. Você falou em filosofia. Eu acho interessante retomar uma questão que me veio como exemplo. A felicidade é um conceito abstrato. Correto? Então, não tem como eu preencher um espaço abstrato com coisas concretas. O abstrato só pode ser alimentado pelo abstrato, pelo imponderável. Assim como o concreto só pode ser preenchido por outra coisa concreta. Então, a gente fica tentando, por exemplo, ser feliz esperando o aplauso dos outros. Olha que coisa de sofrimento horrível a gente está criando, porque nós podemos ser aplaudidos e também podemos ser vaiados, achincalhados, criticados. E a gente vai fazer da opinião dos outros nosso caminho de felicidade? Estamos perdidos, com certeza. Mas me chamou muita atenção a gente conversando uma vez em uma espécie de café filosófico, né? Essa metáfora de que a felicidade é algo abstrato, imaterial, imponderável para os parâmetros da Terra. E a gente não tem como fazer isso ser preenchido pelas coisas do mundo que são de outro patamar vibratório, né? Precisa ser preenchido por algo muito mais sublime, né? Exatamente. Nós vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco para conversar um pouquinho mais sobre felicidade aqui no ESD na TV. Estamos de volta aqui com o ESD na TV. Hoje com o Júnior e com a Sheila falando sobre felicidade. E nós já vamos chamar a primeira pergunta. Hoje o repórter está aqui, então nós colocamos outra pessoa para poder nos apoiar, que é a Mirela. E vai chamar a sua primeira pergunta. Oi, gente. Mais uma vez eu estou aqui substituindo o Júnior para o programa ESD na TV. E o tema de hoje, felicidade, temos uma perguntinha aqui com a senhora Dena. A pergunta é, como nós podemos nos tornar felizes, apesar de ainda termos as nossas imperfeições morais? Então é com vocês aí. E aí, Júnior? Bem, nós somos seres em processo de evolução. Espíritos encarnados, ainda imperfeitos, mas com um potencial de desenvolvimento. No livro dos Espíritos a gente encontra algumas respostas para isso. No nosso planeta Terra a gente não vai encontrar uma felicidade plena. Porque ainda não é desse planeta. Pelas características do planeta e dos Espíritos que aqui habitam. Mas não significa que não possamos encontrar o caminho da felicidade ou mesmo ter momentos de felicidade. Então, a despeito das nossas limitações, é possível sim que adotemos uma postura cristã no nosso dia a dia. Jesus foi um exemplo que nos foi dado, quer dizer, nosso maior exemplo, nosso modelo e guia de que é possível ter uma vivência amorosa, caridosa, dentro de uma sociedade imperfeita e que dessa forma, me colocando com uma vivência evangélica, eu posso sim atingir uma felicidade, não digo plena, mas uma felicidade relativa dentro do que é possível se esperar de um Espírito imperfeito dentro de um planeta de provas e expiações. Eu queria lembrar dois aspectos para essa questão de ser feliz mesmo sendo imperfeito. No livro dos Espíritos e no Evangelho é repetida a mesma equação. Benevolência, indulgência e perdão. Então, querer o bem dos outros, não levar tão a sério o mal que os outros fazem e perdoar aquilo que é feito e que nos provoca prejuízo. Esse é o caminho da felicidade, porque se você desejar o mal de alguém, ela vai correr quilômetros de você, porque é uma brecha que a gente abre na lei, né? De desejar o mal para o outro, a nossa consciência não pode ficar tranquila. E a consciência tranquila é um dos atributos da felicidade. Outra passagem que é muito importante para a gente compreender isso é na vida de Francisco de Assis. Naquele livro de Francisco de Assis para você, do Berto Roden, ele descreve a biografia de Francisco e tem um momento em que ele conversa com um dos frades e o frade pergunta para ele, né? Mestre, qual é a verdadeira alegria que eu considero como sinônimo de felicidade? Aí ele diz que a perfeita alegria acontece quando você está caminhando na neve, cansado, com fome, com frio, com os pés sangrando, já quase para morrer, bate numa porta acolhedora, a pessoa abre e escarnece, te bate e te joga na neve de volta e fecha a porta e ainda assim você não odeia a pessoa. Então, é você receber todo o incômodo e devolver toda a tranquilidade, né? É aí que mora o caminho da harmonia interior que leva a gente para a felicidade. É, porque muitas vezes a gente pensa que ser feliz é não ter problemas. As pessoas associam muito isso, né? Você está bem? Não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a gente vê que esses grandes espíritos que estão encarnados, às vezes eles tinham muito mais problemas. Mas a questão não é não ter problemas, é a maneira com que você lida com eles. E isso é realmente o caminho para a verdadeira felicidade, né? Quando você encosta a cabeça no travesseiro e tem a consciência tranquila de que você deu o seu melhor naquele dia, mesmo sabendo das suas imperfeições. E isso acalma e te traz, né, principalmente essa felicidade de saber que sim, amanhã eu poderei mais, existe algo além, espíritos que regem o universo, que cuidam de cada um de nós, que Jesus governa o planeta e com certeza teremos um final feliz, que é a mensagem consoladora da doutrina e que nos dá ao menos uma pitadinha dessa felicidade que um dia a gente vai poder encontrar, né? E Rafael, sem querer ser o chato do nosso debate aqui, é importante a gente ressaltar que os problemas, eles são inerentes ao nosso problema. Não podemos fugir disso. Exatamente. Os problemas vão acontecer. A dor virá. O sofrimento, que é opcional. Eu escolho se eu vou sofrer ou não com determinada situação que ocorra na minha vida. Eu estava me recordando aqui de um tema que eu acho que é bastante atual, que são as redes sociais, né? E um debate que é muito interessante nas redes sociais é a questão das postagens felizes, né? Um, ah, fulano posta uma foto na praia, posta uma foto numa festa. Aí você pensa assim, poxa, fulano é tão feliz. Ele só posta fotos legais, em bons lugares, em boas festas, em boas companhias. Mas a verdade é que todos temos problemas. Então, não necessariamente o fato daquela pessoa postar fotos tão legais significa que ela seja uma pessoa plenamente feliz. Principalmente se ela pautar a sua vida somente em situações supérfluas ou situações passageiras. Mas os problemas vão existir, são inerentes. Claro que isso não tem que servir como... Não tem que nos desanimar. Mas faz parte da escolinha chamada planeta Terra. E às vezes é necessário que esses sofrimentos, essas dores venham para que nos ensinem, para que nos tragam o despertar seja uma alavanca para a gente encontrar alguma virtude que está ali adormecida no nosso coração, né? Mas, Sheila, as pessoas... Existem dois lados, né? É muito precioso conviver com as pessoas, mas também é muito difícil, às vezes, conviver com as pessoas, né? E uma das perguntas que a gente recebeu foi como ser feliz sem romper os nossos compromissos com as outras pessoas, aquelas vivências difíceis. É possível? Bem, depende do que a gente chama de compromisso. E do que a gente chama de romper. E do que a gente chama de manter, né? O único compromisso real que é eterno é o da nossa evolução. Esse é um compromisso conosco mesmo, com a lei divina, que nunca vai deixar de existir. Como consequência dele, vem o fato de a gente ter que ajudar também os outros na sua caminhada. Porque a lei de sociedade é uma lei natural, né? A gente não vai fazer nenhum desses movimentos sozinho. Mas tem gente que se agarra a uma situação como se ela fosse eterna, e não é, né? Então, o compromisso dos pais com os filhos, por exemplo, ele muda ao longo da vida. Meu compromisso com meu filho bebê não é nem de longe o mesmo compromisso com meu filho adulto. É um compromisso moral, de apoio, de amparo, de doação, de perseverança, mas ele vai mudando ao longo da existência. Então, tem gente que diz, olha, se você fizer alguma coisa errada, eu não sou mais seu pai, isso é romper um compromisso e é algo que tem uma consequência bem ruim. Mas tem gente também que quer que o compromisso do pai com o filho bebê permaneça o mesmo, mesmo com o filho com 60 anos. Não dá, né? Também é um erro. A gente tem que saber reconfigurar a nossa responsabilidade nos eventos da vida, à medida em que o tempo vai passando, né? Agora, qualquer compromisso abandonado, ele não fica abandonado, ele funciona como mais ou menos um bumerangue. Eu joguei ele para longe, mas ele vai fazer o loop e vai voltar para mim. E eu vou ter que dar conta desse compromisso em algum momento da vida, porque a gente não evolui largando coisas abandonadas para trás, né? Essas coisas ficam presas a nós e a gente só consegue caminhar, seguir em frente depois que isso foi zerado. Então, a gente não pode fugir dos compromissos. Tem, inclusive, um trecho do I Ching, que é um dos livros sagrados, né? Da filosofia chinesa, em que ele diz o seguinte, afastar-se é só uma maneira de retornar. Então, eu fugir daquela coisa, não adianta, eu vou girar, 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 se eu vou encontrar com ela de novo, porque se foi uma lição que eu ainda não aprendi, eu vou ter que retomar até que esse aprendizado aconteça. É a parábola dos talentos, né? É. É importante valorizar todos os compromissos. E às vezes a gente pensa assim, seria tão mais fácil se aquele irmãozinho fosse mais legal, se a minha mãe fosse mais compreensiva, se o meu pai fosse mais mão aberta, se aquele colega de trabalho fosse menos chato. Então, a gente gosta muito de colocar rótulos nos outros e acaba não olhando para si mesmo. Bem, o que eu posso fazer para conviver melhor com essas pessoas? Eu não posso mudá-las. Ela pode... Eu posso me modificar. Mas elas precisam se modificar por elas mesmas. Eu posso ajudar, eu posso apoiar. Tem essa questão dos compromissos assumidos, mas no nosso planeta não é fácil. Todos temos defeitos, todos temos imperfeições e temos que usar o amor ao próximo. Não responsabilizar ninguém, eu acho que é um passo muito importante. Exato. Nem pela nossa felicidade, nem pelas nossas tristezas. A gente fala, por que você está feliz? Ah, porque é claro que as pessoas nos deixam felizes. É normal, é natural, é bom que aconteça, né? Uma convivência saudável. Mas às vezes, por que você está triste? Por que fulano fez isso e isso comigo? Ou, por que eu esperava que alguém fizesse isso? Então, às vezes, nós responsabilizamos muitas pessoas pelas nossas felicidades ou tristezas. E tem uma história do Chico, a gente falta alguns minutinhos para a gente acabar, acho que é uma história bem legal para a gente entender um pouquinho sobre isso, que vai de encontro à lei de causa e efeito que a Sheila citou ali, que um amigo do Chico chegou para ele e falou que estava muito triste, muito chateado, porque o vizinho dele fazia muitas coisas erradas, brigava com a esposa, brigava com os filhos, não era um cara que tinha uma conduta moral muito bacana, mas as coisas davam todas certas para ele. Ele conseguia ganhar muito dinheiro, ele conseguia, a vida dele era excelente. E ele estava no centro, se esforçava para ser melhor a cada dia, tinha uma boa relação com a família, mas as dificuldades vinham cada dia a mais e ele falou, olha, Chico, não entendo. Por que eu me esforçando, as dificuldades vêm e esse cara que não está fazendo a parte dele está cada vez mais, entre aspas, com facilidades. E aí o Chico olhou para ele e disse, que bom, meu filho, porque ele está plantando, nós estamos colhendo. Então, essa lei realmente é uma coisa que chega para todos nós e as dificuldades, às vezes, é uma porta de abertura para a felicidade. Uma vez eu estava conversando sobre dificuldade, lei de causa e efeito, com um grupo de crianças, de 11, 12 anos, e um deles falou assim, eu acho que esse negócio de dificuldade é igual passar de fase no jogo. Quando a gente vai ficando bom no jogo, o jogo não fica mais fácil, ele fica mais difícil. Que interessante. Então, eu achei uma metáfora muito bacana e a gente fica mais feliz quando consegue passar pela fase mais difícil. Então, ele associou a noção de felicidade, de tranquilidade, de satisfação, com o vencimento da dificuldade, não com a ausência dela. Acho que é muito importante também a gente pegar esse exemplo dado por uma criança, né? Para fazer a gente mudar um pouco o conceito. Bacana. Nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos para falar um pouquinho mais sobre felicidade. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do ESD na TV. Hoje, falando sobre felicidade. E nós vamos agora para mais uma pergunta feita pela Mirella, nossa repórter do programa Felicidade. Amigos, quem vai fazer a pergunta agora sou eu. Hoje, nós temos tanta informação sobre a imortalidade da alma, sobre a espiritualidade. Então, por que os índices de depressão são tão altos? É com vocês aí. Bem, esse assunto da depressão é muito recorrente atualmente, né? E, como todos os estudiosos da área dizem, não existe uma causa única. Na teoria da complexidade, a gente já sabe que não existe uma única causa para nada e que o mesmo efeito pode ter várias causas, né? Então, essa coisa, uma causa para um efeito já foi embora faz tempo. Nós temos vários motivos para que a gente tenha esse monte de casos de depressão que é considerado, inclusive, o mal do nosso século, né? Nesse começo de milênio, é uma pandemia, a depressão. Mas tem muito conhecimento, quer dizer, tem muita informação sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, autoconhecimento e etc. Mas isso é mais uma informação intelectual. A gente ainda não introjetou esses conceitos e não sabe viver de acordo com eles, né? Então, enquanto isso não for uma vivência integral, não tem como a gente dar um drible aí na depressão, né? Porque a gente vai estar sabendo muita coisa, mas não vai estar experimentando, não vai estar vivenciando. Porque quando a gente experimenta benevolência, indulgência e perdão, não tem como a gente entrar em depressão. E associando essa falta de vivência moral com as condições artificiais nas quais a gente vive, né? Que a gente se afastou da natureza, mora na cidade cheia de coisas tão fora do nosso mundo, que é o mundo mais simples, é terra, é água, é sol, o ar, né? A gente já se afastou um pouco disso. Essa insegurança social que você não pode confiar de deixar nada destrancado, ter que ficar vejeando tudo, olhando em volta. Esse ambiente de tensão constante, ele também é um dos fatores que nos adoece emocionalmente e abre caminho, né? Para a depressão. Prejudica os nossos relacionamentos. Como é que eu vou começar um relacionamento com uma pessoa se eu não confio na sociedade, né? Então, é uma coisa bem complexa mesmo, além dos processos obsessivos que estão também em voga e acometendo muitas pessoas, né? E tem uma total relação com essa conceituação do que é felicidade. Então, a gente já viu aqui dentro do programa que a sociedade atualmente, o ser humano atualmente, ele entende a felicidade como algo transitório, colocando dentro dos prazeres mais passageiros, né? o sexo, a bebida, as drogas... Comida. Comida. O conforto material. Exatamente, o conforto material. Então, quando eu coloco, bom, o meu objetivo de vida é assumir o cargo X. E quando eu assumo o cargo X, aquilo não me completa. E a partir daí, dessas frustrações, começam a se desenvolver determinados processos que podem levar aos processos depressivos, né? E é importante a gente atentar para que as pessoas... As pessoas têm que procurar ajuda. Não só ajuda espiritual, como ajuda médica. Ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Então, por mais... Ah, eu sou espírita, eu frequento ser espírita. Legal. Muito bom. Mas não podemos abrir mão também da ajuda médica. É, a gente tem que levar bem a sério essa questão. Tem muitas pessoas que comparam depressão com preguiça. E não é, né? Depressão é uma doença que merece ser tratada com seriedade. A gente sabe que nós somos espíritos imortais, temos conflitos antiguíssimos dentro do nosso ser, que é necessário, sim, uma atenção especial, né? E até um amigo disse que um dos pontos para a infelicidade é se comparar com o outro, constantemente. Então, a gente fica sempre comparando a nossa vida com o outro. Porque o outro tem isso, eu não tenho aquilo. Então, a nossa vida vai ser sempre muito triste, muito infeliz, porque cada vida é muito individualizada. Nós vamos agora para mais uma pergunta nesse último bloco. Não é a última ainda, mas temos mais uma pergunta. Uma pergunta para o tema felicidade. Doutora Lucy. A felicidade tem alguma relação com a consciência? Com vocês aí. Nós até já falamos disso, né? No início, dizendo que na doutrina espírita são colocados dois requisitos para a felicidade. A consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se a gente não tem a consciência tranquila que nós estamos nos alinhando com as leis morais na medida do possível, no esforço contínuo, cotidiano, né? De se harmonizar com isso. E se a gente não acredita que no nosso futuro nós seremos melhores do que somos hoje, não há como existir felicidade. E as pessoas que fazem de conta que não têm consciência, elas estão, no mínimo, entorpecidas, né? Mas não felizes. Porque para ser feliz você tem que ser consciente. Faz parte do processo tornar-se consciente, atuar conscientemente para produzir um determinado efeito que na inconsciência, na indiferença, no embotamento a gente não produz. E interessante, me lembrou aqui do livro O Ser Consciente, Joana de Angeles por intermédio de Edvaldo Pereira Franco. Joana de Angeles durante toda a sua série psicológica ela trata dos conceitos de self, e de ego. E seria uma grande disputa entre o nosso self e o nosso ego. Na verdade, o self seria aquela idealização do ser e o ego seria como eu, espírito, me vejo. Então, ah, eu sei que... E o self seria tipo o meu eu interior. O meu eu interior. Na verdade, o ego estaria contido dentro do self. Né? E essa disputa entre o self e o ego, o ego baseado no egoísmo, na vaidade, é... narcisismo. Então, a partir do momento que eu me conscientizo, eu passo por um processo de autoconhecimento. O que o meu ego me traz? Quais são as minhas deficiências? Quais são as minhas debilidades? E a partir daí, eu possa me aperfeiçoar? Bacana. Nós vamos agora para mais uma pergunta, a nossa última pergunta do nosso Edna TV sobre felicidade. Vocês vão acompanhar agora. Mais uma pergunta sobre felicidade. E aí, Lidy? Qual a mensagem de Jesus sobre a felicidade? É com vocês aí. A gente falou um pouquinho, né? Da mensagem de Jesus, mas acho que é legal para fechar, né? Nada melhor do que fechar com a mensagem de Jesus que é tão sublime, né? É, a gente falou que inicialmente sobre a questão que a felicidade não é deste mundo. Jesus traz a questão de meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo, mas somos espíritos com potencial evolutivo, temos momentos de felicidade aqui no planeta Terra e a mensagem que Jesus nos traz é que sim, é possível a partir de agora construir uma felicidade eterna. A construção dessa felicidade ela é progressiva. Então, dia a dia, vida familiar, trabalho, durante todo o meu processo de encarnação eu vou construindo essa felicidade. É difícil, é difícil, não é fácil, mas é preciso benevolência, é preciso esforço, indulgência no nosso dia a dia. Quando você também colocou no começo que vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, Jesus já disse qual é a saída porque todo mundo fica aflito de alguma forma em algum momento da vida. Não conheço ninguém que não tenha passado por isso. E sobrecarregado ainda também porque às vezes os problemas vêm todos numa hora só e a gente acredita que às vezes nem vai conseguir. mas aí a nossa fé no futuro é que vai nos sustentar naquele momento. E na hora em que a gente busca na mensagem do evangelho esse consolo aí o fardo fica leve a sobrecarga vai embora e a aflição se transforma em calma. É uma coisa importantíssima a gente perceber que buscar Jesus significa exatamente isso buscar nele o antídoto para as coisas que nós estamos vivendo e que nos parecem negativas na hora. Aí eu estou aflito eu vou buscar compreensão que a compreensão vai me trazer a calma. Aí eu estou sobrecarregado eu vou procurar compreensão que a compreensão vai me fazer ver o que é que eu realmente preciso carregar o que é que não e aí ficar com a carga mais leve para a gente prosseguir com mais tranquilidade. Kardec até coloca no evangelho que bem-aventurados os aflitos e seria Jesus aliviaria porque isso nos coloca a importância da lei de amor de caridade que seria a aplicação dessa lei que nos aliviaria. E quando Jesus tem até um estudioso amigo nosso chama Ismael Maia ele nos contou que bem-aventurado quer dizer lá do hebraico em marcha também ou pé em marcha. Então bem-aventurado seria que está caminhando para seguir então não seria uma posição de esperar o alívio parado mas de saber que ele vai chegar a partir da aplicação dessas leis. Gente gostaria muito de agradecer você Júnior foi muito bacana você aqui hoje viu muito legal gratidão e Sheila mais uma vez sempre uma felicidade estar aqui com você. Eu também fico muito feliz espero que o restante também. Maravilha se você quiser rever esse programa você pode assinar o nosso canal no YouTube Gotas de Luz pode seguir também nas redes sociais Facebook Instagram ou mandar perguntas para febtv arroba febtv.com.br que nós vamos analisar se podemos responder aqui. Mais uma vez nós agradecemos foi uma felicidade estar aqui neste programa e encerramos agora mais um Edge na TV. Tchau